Fatores que afetam a fauna Desmatamento das florestas O desmatamento é caracterizado pela prática de corte, capina ou queimada, por fogo ou produtos químicos, que leva à retirada da cobertura vegetal existente em determinada área para fins de pecuária, agricultura ou expansão urbana. Poluição das águas É a contaminação da água com substâncias que interferem na saúde das pessoas e dos animais, na qualidade de vida e no funcionamento dos ecossistemas. A poluição da água pode se dar por causas naturais, mas em geral é causada pelas atividades humanas. Comércio ilegal de animais O Brasil é um dos principais alvos dos traficantes da fauna silvestre. Devido à sua imensa biodiversidade, este mercado movimenta bilhões de dólares por ano, colocando o comércio ilegal de animais silvestres na terceira maior atividade ilícita do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas.